ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação apura fraude milionária que pode ter beneficiado políticos em vez de pescadores no Estado. Ministro da Fazenda reúne com empresários em Manaus e eles aproveitam para falar de problemas da Zona Franca. Ministro da Ciência e Tecnologia lança na capital programa de internet que vai beneficiar municípios do interior. Juizado da Infância e Juventude alerta para fraudes em campanhas solidárias de fim de ano. E a preparação para o espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa tarde. Um esquema pode ter desviado quase 8 milhões de reais e beneficiado políticos do Estado. O dinheiro deveria ter sido usado na capacitação de pescadores. O Ministério Público deflagrou uma operação para apurar a fraude. 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O principal alvo foi a Federação de Pescadores do Amazonas e Roraima. A instituição é investigada pelo Ministério Público do Estado por suspeita de desviar 7 milhões e 850 mil reais de convênios firmados com o governo do Amazonas. Eles têm o período do defeso, o período de seca, o período de cheio. Então, portanto, eles passam uma boa parte do tempo durante o ano com limitação, inclusive, de captação de recursos, de poder trabalhar. Então, o governo do Estado fez convênio com a Federação de Pesca para que pudesse fazer essa capacitação, enviou recursos e esses recursos não chegaram. Foram oito convênios firmados entre 2009 e 2014 por meio da CETRAB, a Secretaria de Trabalho do Amazonas e a FEPESCA. O dinheiro era para ter sido investido na qualificação de 9.600 pescadores artesanais do interior do Estado, mas foi desviado pela organização criminosa, que, segundo o Ministério Público, era liderada pela diretoria da FEPESCA, Valzendi Falcão, ex-deputado estadual e nomeado ano passado como presidente da Confederação Nacional dos Pescadores. Essas informações, a partir das próprias prestações de contas fornecidas pela FEPESCA, nós começamos a bater a data da emissão das notas fiscais com as datas que apareciam nos extratos da conta apresentada pela Federação, como sendo a conta da qual saíram os pagamentos. E aí começamos a identificar que as notas fiscais não correspondiam à data do pagamento, elas eram muito posteriores. O esquema foi descoberto depois que o MP constatou fraude nas notas fiscais enviadas para a Cefaz e a CEMEF, e funcionava assim. Empresas de fachada eram contratadas para fornecer produtos para a FEPESCA. A Federação passou a concentrar o dinheiro em apenas oito empresas, e mesmo sendo de sócios diferentes, seis delas tinham o mesmo e-mail, e no lugar das sedes ficavam residências comuns. As empresas envolvidas no esquema não tinham empregados, alvará de funcionamento, e as notas fiscais eram enviadas com valores milionários. Durante a investigação, o Ministério Público constatou que uma das empresas recebeu da FEPESCA mais de sete milhões de reais para a compra de materiais. Mas no período de cinco anos, essa empresa investiu pouco mais de 15 mil reais na compra de produtos. É estranho uma empresa vender algo que ela nunca comprou, já que ela não produz, e tem aquelas sedes que nós vimos ali na apresentação. Ninguém foi preso nesta primeira fase da Operação Traíra. E o Ministério Público ainda vai investigar o governo do Estado, porque entre 2009 e 2014, o repasse do convênio com a FEPESCA, que era de um milhão, aumentou para dois milhões de reais. A gente precisa separar bem entre servidores e a liderança da FEPESCA. Tudo está sendo apurado, o grau de envolvimento de cada uma dessas pessoas, e ver a profundidade em que cada um se envolveu. A liderança certamente está bastante envolvida junto com empresários. Agora, a extensão, até onde vai, a gente ainda vai apurar com mais critério. A mulher de um detento do Compage, desaparecida há nove dias, pode ter sido assassinada por um ex-presidiário. O suspeito também sumiu. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Isso mesmo, Marcela. A Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária abriram uma investigação para apurar se essa gravação é verdadeira. Nela, um suposto detento, identificado como Daniel Ferreira, do Compage, diz ter estuprado, esquartejado a jovem. Andresa Castilho está desaparecida há nove dias. Ela saiu de casa no dia 28 de novembro para visitar o marido num regime fechado e não retornou. A família dela chegou a fazer uma manifestação em frente ao complexo penitenciário pedindo justiça. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. A Força Nacional vai continuar em Manaus até junho do ano que vem. Foi o governo do estado quem fez o pedido. Os policiais dão apoio à segurança no ramal de acesso às unidades prisionais da BR-174. O grupo que chegou no começo do ano, logo depois do massacre, no Compage, ficaria na capital até este mês. O secretário de administração penitenciária, coronel Cleitman Coelho, está em Brasília para uma série de reuniões. A polícia investiga a morte de um menino de 10 anos na capital. Ele teria morrido enforcado. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. Fred? Calomelo de Olívio, de 10 anos, deu entrada no Hospital e Pronto Socorro Joãozinho, na Zona Leste, na última terça-feira pela manhã, com parada cardíaca. Segundo a polícia, ele estava brincando com o irmão de 5 anos em casa, em uma rede, quando se enforcou. A criança menor chegou a correr e contar para a mãe o que estava acontecendo. Ela estava na casa da avó paterna, que fica próxima à residência deles. Mas achou que tudo não passava de uma brincadeira. Quando correu para ver o que de fato estava acontecendo, já se deparou com o filho desacordado. A gente está enxergando aí, infelizmente, uma fatalidade. Há indícios de abandono de incapaz com resultado morte. E apesar de a gente respeitar esse momento da família, a gente teve que instaurar esse procedimento para apurar aí o que realmente aconteceu. E precisa instaurar o procedimento e remeter à justiça estadual no prazo legal. Aqui na delegacia, a avó paterna disse que a brincadeira das crianças na rede era comum e que a mãe está muito triste com tudo o que aconteceu. Ninguém se confora. É muito difícil. Era cheia de saúde. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Daqui a pouco, ministros da Ciência e Tecnologia e da Fazenda cumprem a agenda em Manaus. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.